Oi Cacheada, tudo bem? Gente, olha tá chegando um dia muito especial, não é mesmo? O dia das mães, não é? Um dia que a gente, a gente que é mãe então, meu Deus, é maravilhoso, né? Você já pensou aonde você vai passar esse dia tão especial? Hum, deixa eu pensar, eu já sei, com a sua família, não é mesmo? Ai, eu, minha filha, vou estar aqui, ó, grudadinha com a minha família. E aí, gente, é maravilhoso, não é mesmo? Parabéns a todas as mães que cuidam dos seus filhos com tanto carinho e com tanto respeito, isso é maravilhoso, né? Afinal, nós fomos criados assim, não é? Então, gente, eu quero desejar pra vocês um belo dia das mães. Mas, olha, não se esqueça, hein? Cabelo cacheado tem que estar lindo, não é mesmo? Porque a nossa autoestima, ó, tem que estar lá em cima. Um grande beijo e feliz dia das mães. Tchau!